Tem alguém aí me assistindo? Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Hoje, eu acho que hoje é terça-feira, deixa eu ver aqui Terça-feira gente, é dia 27 Hoje eu postei um vídeo mostrando pra vocês a Betina comendo a sua papinha Eu fiz uma papinha bem gostosinha pra ela de legumes Ela comeu, no início ela foi fazendo cara feia, mas ela comeu tudinho E eu fiz pra almoço e janta Mas eu não fiz pra deixar pro outro dia não, amanhã eu vou fazer de novo É uma papinha fresquinha, né? Pra ela Ela tá dormindo, gente, são 5 horas da tarde, daqui a pouco ela acorda É, aí eu vou dar a papinha dela da jantinha, né? E a gente teve que tirar o gesso da Betina hoje Porque o gesso desceu A doutora já tinha me explicado que Me falado Que é a Betina que faz a arte de tirar o gesso Ela encolhe os dedinhos Ela consegue, não sei como ela consegue Encolher os dedinhos e empurra o pé pra trás Então o gesso desce e machuca o pé dela Então hoje Eu tava tentando levar até quinta-feira Porque na sexta a gente vai pra ela poder colocar a órtese Mas hoje ela chorou muito, 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 muito Ela tava chorando sem parar Agora de tarde E eu tava achando que tava coçando Sendo que ela não parava de chorar Ela não parava de chorar E aí, o que que eu fiz? Eu falei, eu vou tirar esse gesso Porque ela não parava de chorar Quando eu tirei o gesso, gente O pé dela, a perninha dela O pé tava vermelho Muito vermelho E aí eu mandei a foto pra minha irmã Pra minha irmã mandar pro marido dela Pro marido dela Mandar pra doutora Carol Porque o marido dela acho que trabalha Eu trabalhei, eu já falei isso, né? Aqui Conhece a doutora Carol Que tá cuidando da Betina E aí ela falou que fez muito bem Ter tirado o gesso Porque ia machucar ela Já tava muito vermelho E sexta-feira a gente vai voltar Pro hospital Pra ela poder colocar a órtese Então ela vai ficar O EGTS Ela vai ficar quarta e quinta Sem o gesso Tô aqui sentada, gente Porque eu tomei um banho E... Leonardo consertou o ventilador da Betina Não tinha queimado Porque tinha caído água lá de cima Ali no desfio do ventilador O ventilador parou Aí ele conseguiu consertar Ele tá o dia todo mexendo nesse ventilador E agora ele tá limpando ali A caixa de gordura Que transbordou Ele tá ali limpando Tá lá fora limpando Então minha cozinha tá de pernas próprias Porque não dá pra lavar louça, né? Porque senão a água vem toda aqui pra sala Então ele já tá limpando E eu tô aqui pensando O que eu vou fazer pra janta Eu acho Se eu tiver batata ali Eu vou fazer um escondidinho de carne Agora no almoço eu fiz batata ali na airfryer É batata frita, né? Ele na airfryer Eu cozinhei ela primeiro no fogão Depois eu botei ela na fritadeira Só pra ela corar Fica uma delícia Se joga um azeite assim Nossa, fica muito gostoso E é isso Ela tá dormindo Ela tá muito enjoadinha Por causa do gesso, né? Que tirou Incomoda, né? E eu tô aqui tomando coragem, gente Pra levantar Apesar que eu não posso fazer nada na cozinha Enquanto o Leonardo não... Não... Botar a caixa de gordura ali de volta Tô aqui vendo o filme, gente Se são da tarde É... Aqui, ó Ele tirou lá a caixa de gordura Tá vendo? Tá lá fora limpando Aí tem bastante louça Pra lavar Coloquei uma água aqui pra fermer Pra fazer um café Leonardo limpou, gente A caixa de gordura Olha lá Opa! Olha lá Já tá lá no lugar É... Vou fazer um café Tirei com uma carne moída Pra poder fazer Não sei se eu vou fazer escondidinho Não sei Lavei a louça Só faltou essa panela pra lavar Porque a Bettina acordou Eu não consigo lavar Mas ela tá ali com a minha mãe, ó Hoje ela tá com a minha mãe Será que é o gesso, mãe? Que ela tá contigo? Olha a chuva Ela começou a se mexer lá Minha mãe fica nervosa Porque ela abre um berreiro, gente Até que ela tá tranquila A gente tá achando que é por causa do gesso Porque antes do gesso ela não era assim Tá caindo uma chuva Vocês tão ouvindo? É... Hoje é o test drive da telha, né? Da telha nova Ó Hoje é o test drive da telha Léo foi na rua Trouxe um pãozinho Tá quente, Léo? Tá quente Tava pelando Que ele falou Tá até suado o saco, ó Trouxe um pãozinho Pra gente ir lanchar Ah, mãe Você viu o tamanho do alho Que vocês trouxeram pra mim? Tu viu? Como é que ele tava gigante? Será que tá bom aquele alho? Porque ele tá aparecendo Tá muito novo Gente, um alho gigante Que minha mãe trouxe pra mim Não, eu vou triturar agora Agora que o meu outro acabou Não, porque eu quero dar água daqui Olha, gente Eu descasquei ontem à noite Olha Olha isso, Léo Olha o tamanho desses alhos Olha isso Gente, todos são enormes Eu descasquei isso aqui em 10 minutos ontem Tem 5 dentes enormes de alho, olha Olha isso, gente Quase do tamanho da minha mão Ó, eu vou triturar eles hoje Eu descasquei, deixei Porque ontem eu esperei a Bettina dormir Deixei ela dormir Depois que ela dormiu Eu descasquei o alho e dormi também Aí deixei pra hoje Eu vou passar um cafezinho aqui gostoso Pra nós Vou fazer aqui o... Vou triturar aqui o alho, gente Esse alho aqui Maravilhoso, ó Jesus Vou triturar ele E vou colocar aqui nesse potinho Alho triturado, gente É bom Uma felicidade Gente, deu esse tantão aqui de alho, ó O pote cheinho Até a boca de alho Ó Agora eu vou lavar essa loucinha aqui Ontem eu descasquei E hoje eu triturei É, vou guardar na geladeira Que o meu outro ali tá acabando E esse aqui é praticidade na cozinha Bettina tá aqui, gente Peraí, Dubinha Dubinha tá aqui O que você tá vendo? Vila, o que você tá vendo? Bettina tá aqui Olhando pro pai dela ali fora Tô toda descabelada Eu vou Já comecei a preparar ali a janta Vou fazer É, tô fazendo uma carne moída Eu ia fazer uma panqueca, gente Mas a Bettina começou a arranhar Tá ali Peguei um pedaço de pimentão Que eu vou Colocar aqui na carne Eu poderia fazer um macarrão Com carne moída, né Que é rápido O que vocês acham? Lavei a loucinha aqui rapidinho Vou Cortar um pimentão Mas eu vou botar ele inteiro Porque o Leonardo, gente Não gosta de pimentão Eu amo pimentão Mas Ele não gosta Então eu boto grande assim Pra poder Tirar, né Ó, vou botar aqui na carne Vou colocar aqui na carne Oita Vou botar um extrato de tomate aqui Acho que eu vou fazer o macarrãozinho, gente Fazer a carne assim Pura Sem Sem batata Que eu digo, né Ó, eu coloquei, gente Uma cebola e meia Aquela aí cebola pequenininha Coloquei uma cebola e meia Bastante alho Bastantão mesmo É, refoguei, né Aí botei a carne Deixei fritar um pouquinho Coloquei agora o pimentão Ó, que delícia Não coloquei sal Esqueci do sal Vou colocar agora Ai, que cheiro bom Vou fazer macarrão Vou encher a panela aqui de água Já lavei Uma lacinha que tava aqui E... Tô fazendo aos poucos Agora falta a panela Lavar a panela Vou fazer o macarrãozinho Já vou fazer a marmita Do Leonardo Se tem comida ali Vou fazer a marmita Pra ele E hoje vai ser Um macarrãozinho Com carne moída Bem gostoso, sabe É, mamãe tá aqui Meu amor Você tá vendo a mamãe? Ai, que a mamãezinha aqui Tá fazendo papá, filha Tô botando aqui A panela Deixar que a água ferver Você tá vendo Três palavrinhas? Que linda! Meu Deus! Vou fazer o espaguete Vem pro pessoal Macarrãozinho gostoso Já coloquei a marmita Do Léo ali Ih, eu acho que eu fiz Muito macarrão Vamos ver Eita, fiz uma zona aqui Acho que eu fiz Muito macarrão Não tem problema Amanhã Fica pro Ué Cadê meus talheres? Fica pro Sai daí, nena Sai daí Eu tenho medo, gente Da panela, sei lá Virar Cair em cima delas Aqui tá minha carne Ó, tá dando uma fritadinha Eu vou colocar um extrato De tomate ali Ó, tá dando uma fritadinha Boa aqui a carne Tá um cheirinho maravilhoso Vocês estão vendo? Botar um extrato aqui Vou colocar um extrato aqui, gente De tomate Botar um pouquinho de água Botar muito novo Ai, que delícia Vocês não tem noção Do cheirinho Eu coloquei sal Botei um sal Vocês não tem noção Do cheirinho que tá Pra falar a verdade Eu nem experimentei Se tava com sal, gente Botei mais um pouquinho De água Mamãe tá indo Meu amor Ó, botei só um pouquinho De água O extrato já deu uma Uma corzinha Não vou botar muito não Tá bom Vou deixar aí pra Ferver um pouquinho Eu usei esse extrato aqui, gente Ele é muito bom Muito bom A Betina tá aqui no meu colo Você tá se olhando O que é o coelho da mamãe? É? O que é o coelho da mamãe? Hum, que delícia Fala com o pessoal Oi, pessoal Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Hoje eu comi minha primeira papinha Minha primeira papinha Dá só um beijo pro pessoal Um beijo, pessoal Ela tá olhando pra TV, gente Um beijo, pessoal Gente, vou temperar o macarrão aqui rapidinho Calmei a Betina ali um pouquinho Fiquei um pouquinho com ela no colo E agora eu vou voltar aqui Pra janta Tô refogando aqui Eu tô usando a banha Ó Banha, botei um pouquinho de alho Aqui a carne já tá pronta Tá prontinha, ó Já Na câmera ela tá meia branca Mas ela não tá branca, não, gente Eu botei o extrato Tá bem gostosa Vou até dar uma mexida Eu já apaguei o fogo Já faz tempo Mas ainda tá quentinho Gente, tá com cheirinho maravilhoso Mamãe, peraí Fica lá, gente Ó Aqui eu vou colocar agora o extrato De tomate O macarrão acho que passou do ponto Que eu tava com a Betina ali no colo E eu esqueci que o macarrão tava cozinhando aqui Vou botar um pouquinho de água Vou aumentar o fogo Pra ir rápido Pra dar tempo De eu fazer aqui sem ela chorar Só isso aqui, gente No alho Só Bastante alho Banha Refoguei Botei o extrato de tomate Vou colocar um pouquinho de sal E Vai ser esse aqui O meu molinho Tá? Com o macarrão Ó Vai ser esse aqui O meu molinho Bem gostoso Bastante alho Deixa eu ver se tá bom Hum Nossa Tá bom Só isso, gente Ó Tá fervendo Já vou colocar o macarrãozinho Acho que eu vou colocar uma folha de louro aí Cadê o louro? Esse louro aqui É aquele louro fresco, gente Ó Uma folhinha de louro Aquele louro fresco Que eu mostrei pra vocês E algum vídeo desse aí Pode dar um gostinho Você coloca uma folhinha só E cheira, gente Comida cheira longe Colocar o macarrão Vou colocar aqui aos poucos Pra eu ver se não vai ficar muito Qualquer coisa Eu boto na geladeira aquele ali Ó Macarrão bem gostosinho Simples Mas tá muito bom Tenho certeza disso Ó Bem gostoso Vou botar tudo, gente Eu acho que ele cozinha um pouquinho demais Mas não tem problema não Olha que delícia Tem um pouquinho de cheiro verde, ó Só um pouquinho, gente Que pena Poxa Olha que lindo Olha, gente Deixa eu mostrar pra vocês Olha que lindo, cara Ai, meu Deus do céu Mas acho que dá Esse aqui Tinha pouco Eu usei bastante Cheiro verde no fricassê Ó, gente Bem vermelhinho Lá com o elefantinho dela Lá com o elefantinho dela Então tá pronto Eu queria fazer uma outra coisa Primeiro eu queria fazer É... Primeiro eu queria fazer escondidinho Depois eu mudei pra panqueca E da panqueca foi macarrão Porque foi algo bem rápido pra eu fazer Porque eu sabia que a Bettina ia começar a arretar, sabe? Então a gente tem que ser uma coisa mais... Mais rápida Então a comida tá pronta Quando eu for comer Eu mostro pra vocês Não sei se eu dou um banhozinho nela Tá calor, gente Tá fazendo muito calor aqui no Rio de Janeiro hoje Muito, muito, muito calor Vou guardar meu extrato Muito calor que tá fazendo Tá bem abafado dentro de casa, sabe? Choveu Piorou Ao invés de melhorar Piorou Tá bem abafado O que eu ia falar pra vocês e eu não falei Gente, vocês estão servindo água tônica? Quer um pouquinho? De água tônica? O pai do Leonardo bebe muito isso aqui, gente Por causa de duas cabeças, né, Nel? É, com o estômago dele, né? Gente, essa água tônica aqui, ó Geladinha Nossa, meu pai bebia muito isso aqui também Hum, que delícia Meu pai bebia muito água tônica Não sei se eu oujanto Acho que eu vou esperar um pouquinho Vou sentar ali pra ver um pouquinho de TV com a Betina Estão servindo uma água tônica, gente? Vocês gostam de água tônica? Deixa aqui embaixo se vocês gostam Meia noite e 43, gente Já se passaram Bastante tempo Bastante Muitas horas Que Depois que eu fiz a janta Eu A gente acabei de tomar um banho gostoso Eu tava precisando de um banho, sabe? Depois que eu fiz a janta A gente comeu Dei um banhozinho na Betina Porque ela tava bem suada Dei um banhozinho nela gostoso E Ela não dormiu Ela foi dormir agora há pouco Pra minha noite 15, mais ou menos Era que ela dormiu Ela tava morrendo de sono, gente Mas ela tava lutando pro sono Aí eu consegui fazer ela dormir agora Meia noite 15 Acabou que antes dela dormir A gente ficou aqui na sala E o Leonardo ficou muito sentado aqui no chão Ela na cadeirinha E a gente no chão Assistindo TV com ela Brincando com ela E fazendo farra, né? E aí depois ela dormiu Aí eu aproveitei Eu tinha colocado roupa na máquina Cedo Aí eu aproveitei e estendi Agora há pouco Tinha muita roupa Que eu tinha colocado pra bater Muita roupa, gente Estendi tudo Aí eu entrei agora Tomei um banho E vim finalizar o vídeo Espero que vocês tenham gostado De assistir o vídeo Até aqui O macarrão E a carne amida, gente Ficou gostosa O Leonardo até repetiu Ele não é de repetir Ele até repetiu E foi uma comida bem simples Vocês viram o jeito que eu fiz, né? Mas tava muito gostosa, gente Tava bem temperadinha E, nossa, chegou até me dar água na boca E eu jantei Ficou uma loucinha ali Mas eu não vou lavar nada hoje Eu vou lá pro quarto Vou deitar O Leonardo já tá apagado O Bettina tá apagada E eu vou me apagar também Lá naquele quarto Tá bom, gente? Um grande beijo Espero que vocês tenham gostado De assistir o vídeo até aqui Fiquem com Deus E até um próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau